O lançamento do Tupac Atari, o primeiro satélite da Bolívia, consolidará a soberania espacial do país andino. Em sua visita oficial na China, o presidente Evo Morales esteve no centro de lançamento de satélites Xichang. O chanceler da Venezuela, Elias Hágua, participou da segunda comissão mista bilateral na Índia para fortalecer os laços econômicos que juntam ambas nações. O encontro também representa o vínculo entre os diferentes organismos regionais. O presidente mexicano Enrique Peña Nieto promulgara hoje a polêmica Reforma Energética, que foi declarada constitucional pelo Congresso, embora houve protestos contra a modificação dos artigos 27, 25 e 28 da Constituição para permitir a entrada de capital privado no setor energético. Um comunicado oficial indica que todos os trabalhos se reiniciariam e 2 mil trabalhadores voltariam a seus postos de trabalho, após que um juiz prometisse a continuação da construção do estádio de Manaus, que seja a primeira rodada do Mundial de Futebol em junho de 2014. a primeira rodada do Mundial de Futebol em junho de Futebol em junho de 2018.